Fala pessoal, tudo bem com vocês? Barba Trader aqui na área para passar para vocês mais informações relevantes para o mercado de jogos NFT e também de criptomoedas. E nesse vídeo pessoal eu separei para vocês 3 criptomoedas bem relevantes para o mercado e também uma análise técnica do que envolve o comportamento de preço da Bitcoin que é exatamente o token do nosso jogo Bomb Crypto. E por fim, claro, para não perder o costume vou trazer para vocês também uma atualização muito importante sobre o que envolve a minha aplicação para o jogo Bomb Crypto. Mostrando aqui tudo da minha planilha de forma transparente para vocês. E bem, como não gostamos de perder muito tempo com análises aqui nesse canal vamos diretamente para o que importa e começa a nossa análise com o gráfico técnico diário do Bitcoin. E aqui meu povo, inicialmente o que podemos notar é que o Bitcoin deu uma boa oportunidade de compra para quem comprou o próximo a 34 mil dólares. E a principal justificativa técnica para uma pessoa comprar nesse momento seria o nível de sobrevenda apontado pelo RSI. Já que nessa mesma faixa de negociações não poderíamos perceber em seu gráfico dos preços um potencial ponto de suporte dado por um fundo anterior ou então por topos anteriores. Dessa maneira, a principal justificativa era mesmo essa questão que envolve o RSI e o seu nível técnico de sobrevenda. E inclusive podemos ver que seria uma operação comprada bem assertiva para o mercado dando aqui um lucro de mais do que 28% em 17 dias de negociações. E claro, vale inclusive destacar para vocês que o seu price action já está formando topos de fundos ascendentes e bem como está cruzando para cima de linhas de médias móveis bem importantes como por exemplo a de 20 períodos e a de 50 períodos. No entanto, aparentemente até o momento em que estamos gravando esse vídeo o seu comportamento de preço para hoje está apresentando uma indefinição próximo a uma possível região de resistência que seria aqui próximo a essa região técnica de topo anterior formado para o mercado e bem como relativamente próximo a formação da linha de média móvel de 200 períodos. E no caso, aqui também é válido destacar para vocês que o seu nível técnico do RSI já está se aproximando da região de sobrecompra. Ou seja, pessoal, para você que não comprou o Bitcoin e observou toda essa alta aqui acontecer talvez agora seja mais interessante que você observe uma correção acontecer antes de então fazer uma operação comprada para o ativo citado já que realmente se você entrasse agora sem esperar nenhuma correção você já teria perdido boa parte desse grande movimento de alta que aconteceu nos últimos 16 dias para o Bitcoin. No entanto, pessoal, também é claro que é importante destacar para vocês que essa análise pode estar errada já que nenhuma região de sobrecompra ou sobrevenda ou suporte e resistência garante uma reversão plena para o seu price section dessa maneira também existe aqui a possibilidade do seu price section acabar aumentando ainda mais sem corrigir ainda nesse momento formando assim um novo padrão de continuação de alta e rompendo para cima de uma linha de média móvel bastante relevante e no caso, minha gente, como o Bitcoin serve como índice para o mercado de criptomoedas como um todo em que exatamente o seu comportamento de preço acaba influenciando o mercado como um todo é bem provável que também possamos observar esse mesmo comportamento de preço em vários ativos nesse mercado como, por exemplo, na CRO e na MANA que são outras criptomoedas que eu separei para vocês na análise desse vídeo então observem aqui a mesma caracterização de preço com ele formando topos de fundos ascendentes também cruzando para cima de linhas de médias móveis bem importantes e bem como apresentando praticamente a mesma oportunidade de compra vista anteriormente com o Bitcoin com um nível técnico de sobrevenda sendo apontado pelo RSI e notem, meu povo, inclusive esse mesmo comportamento de preço ascendente nos últimos dias para a MANA USDT então aqui, uma dica sempre muito importante que eu dou para as pessoas que gostam de investir no mercado de criptomoedas é justamente observar o comportamento de preço do Bitcoin para perceber como é que está o mercado de forma geral porque de fato, como o mesmo funciona como se fosse um termômetro para o mercado ou então um índice mesmo para o mercado a sua oscilação de preço acaba sendo por muitas vezes seguidas pelo mercado de forma geral então, dessa maneira, você pode antecipar grandes movimentos do mercado apenas aqui, analisando o comportamento de preço do Bitcoin e percebendo se o pessimismo ou otimismo de mercado vai reinar em seu tempo gráfico e agora, pessoal, falando com vocês um pouco sobre a minha aplicação no jogo BombCripto aqui, inicialmente, podemos perceber que eu estou muito próximo de poder realizar saques para o jogo faltando, então, menos do que um Bitcoin para poder realizar o meu saque final e eu digo saque final porque aqui, pessoal, seria o saque que faltaria para realizar o meu ROI no jogo BombCripto já que com exatamente o valor atual que eu me encontro com o Bitcoin na sua cotação atual da moeda eu consigo resgatar todo o dinheiro inicialmente investido para o jogo e eu, então, dedico esse ROI e esse vídeo a todas as pessoas que vieram aqui no meu canal falar que análise técnica para jogos em NFT não funciona e ela não apenas funciona como ela me deu aqui a melhor oportunidade de compra para comprar Bitcoin e ter, assim, uma grande assertividade para a minha operação sem a análise técnica, pessoal, muito provavelmente eu teria comprado em um ponto técnico muito ruim para o mercado e teria, então, uma grande dificuldade para retirar o meu ROI como eu vejo que muitas pessoas estão tendo nesse momento no entanto, pessoal, mesmo aqui, eu estando bem posicionado com relação a essa compra feita próximo a 1,90$ nós já podemos observar claramente uma formação técnica de price action descendente rompendo, inclusive, o fundo anterior formado que foi o ponto técnico pelo qual eu comprei e isso, portanto, tomando como base a teoria proposta por Charles Dow da formação dos preços indicaria a formação de um padrão pessimista e de continuação para a tendência atual de baixa do mercado e, dessa maneira, pessoal, operações compradas não seriam sugeridas nesse momento isso porque exatamente elas estariam contra a tendência atual dominante nesse mercado porém, é, eventualmente, um ponto técnico bem relevante em seu gráfico que poderia reverter o quadro atual de pessimismo poderia ser esse aqui, próximo à região de preço de 0,29$ de dólar em que podemos perceber aqui, claramente, um potencial ponto para a concentração de demanda para o seu price action então, aqui, meu povo, ainda poderia ser a nossa última esperança para haver dias melhores para o jogo BombCripto e, bem, esse era o vídeo e a análise que eu queria passar para vocês hoje se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo também deixe o seu like e um comentário sobre o vídeo e até a próxima!